Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia, você acompanha agora mais um programa Pai Eterno Pronto para compartilhar com a gente a sua fé e devoção? Então nós começamos levando até o seu lar muitas novidades Acompanhe, unido aos devotos de todo o Brasil Vamos começar com muita alegria porque a turminha do Pai Eterno vem aí A Mariana e a Rosinha vão descobrir quem é o autor dos verdadeiros milagres que acontecem em nossas vidas É momento de diversão com mais uma aventura fantástica Miga, sua louca! Por que você está com essa meleca no rosto? Esse aqui é um creme milagroso de embelezamento Creme milagroso? Eu quero! Vamos ver se esse negócio é bom mesmo Rosinha! Mariana! Vamos brincar no parque? Vamos! Socorro! Dois monstros! Onde? Onde? Que monstro que é? Estamos usando o creme milagroso E o que esse creme faz? Embeleza! Então não está funcionando Quero ver você falar isso quando ele der resultado E aí, que tal? Nossa senhora! Vixe Maria! O que que foi? Olhem vocês mesmas Ah não! Alergia! É meninas, desconfiem de produtos e receitas milagrosas Só quem faz milagres é o Pai eterno Na primeira semana do mês de aniversário da obra do novo santuário Alguns religiosos falaram sobre a construção E sobre as expectativas para este novo templo santo Eles acompanham de perto essa empreitada de fé E cada passo que a obra dá é de grande importância para eles Olha só quem também veio deixar um depoimento sobre a construção do novo santuário Você já o conhece da novena É o irmão Michael Goulart Atualmente ele está em missão fora do Brasil Olá! Eu sou o irmão Michael Goulart Missionário Redenturista E daqui de Roma acompanho com alegria A construção da nova e definitiva Casa do Pai Já se foram quatro anos que iniciamos este projeto E é tempo de celebrar Muita coisa já foi feita E há muito ainda o que se fazer Por isso, aqui realizando meus trabalhos Na Cúria Geral dos Missionários Redenturistas Eu estou unido em oração Junto aos responsáveis por esta construção E principalmente a você Fiel devoto que nos acompanha E que nos ajuda, nos incentiva A continuar este trabalho E essa missão de evangelizar o Brasil Recebo o meu abraço, o meu carinho E ao celebrarmos este tempo forte De quatro anos desta construção Unidos em oração Continuemos com este projeto Para evangelizar melhor o nosso Brasil Um abraço! A Cúria Geral dos Missionários Redenturista Meu filho, confie O Pai Eterno nunca nos abandona Que Deus é esse que faz a gente sofrer essa angústia? Que fez esse acidente? Há horas a Alice está na cirurgia e não sabemos de nada Calma, não deixa a dor abalar a sua fé Esse Deus é o mesmo que fez a ambulância chegar rápido Para socorrer a Alice O mesmo que fez toda a equipe de cirurgia estar no hospital quando ela precisou É o Deus que trouxe o melhor neurocirurgião de volta Para buscar o presente da filha que ele tinha esquecido no consultório Foi esse Deus que no mês passado tocou o coração da turma da Alice Para doar o sangue que hoje ela tanto precisa E se foi ele que fez isso tudo mesmo, porque logo agora esqueceu da gente? Não diga bobagem O Pai Eterno não se esquece de nenhum filho E é nesse momento que ele mais nos ampara Ele nos dá força nesse momento, mesmo que a gente não perceba Confie sem duvidar Não se lamente Reze Abra o seu coração Porque a bênção do Pai está sempre sobre nós Devo dizer que a cirurgia da Alice foi um sucesso Louvado seja o Divino Pai Eterno Amém Vamos continuar com o programa Pai Eterno Muito bem-vindo de volta O quadro Igreja no Mundo traz informações sobre tudo o que de mais importante aconteceu para os católicos na última semana Acompanhe agora os detalhes Olá, bom dia para você Hoje no nosso Igreja no Mundo eu vou falar sobre a 54ª Assembleia Geral da CNBB A Assembleia vai abordar a missão dos leigos na igreja e também na sociedade E vai acontecer entre os dias 6 e 15 de abril na cidade de Aparecida, interior de São Paulo Este é um dos maiores encontros do Episcopado brasileiro São esperados cerca de 320 bispos eméritos e também ativos Da província de Goiás vão como representantes os missionários redentoristas Irmão Diego Joaquim, Padre Eduardo Luiz de Rezende e também o Padre Rafael Vieira Sobre este assunto, mais informações você pode encontrar no nosso portal paieterno.com.br Música 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 Hoje vocês vão conhecer o projeto Orquestra de Violeiros de Trindade. O mais importante que tem no projeto é tentar formar, colocar o aluno mais profissional, a gente tentar fazer com que ele tenha um futuro melhor, que ele consiga um dia entrar numa banda, tocar um instrumento, tocar uma viola, tocar um violão. Então isso pra gente, quando eu vejo eles tocando bem do jeito que eles estão já, pra mim é muito gratificante, sabe? A gente escolhe os temas de música que vai fazer e tenta passar pro lado da viola, da música caipira, fazer a música do jeito que ela tem que ser. Isso pra mim foi uma oportunidade que eu tive, porque até então eu não me ligava muito de querer passar ou ensinar, porque eu gostava mesmo de tocar, eu não tinha muito essa coisa de querer tocar. Aí surgiu o convite, a Eneida, do Centro de Convivência, me convidou pra poder estar dando aula pros alunos. Eu gostei, eu me identifiquei com o projeto, aí eu vi a importância, eu me senti a vontade de querer passar, de ensinar pras crianças, sabe? A música. Eu comecei a ver que isso é a minha função, né? Repassar o ensino da aula de música. Então pra mim foi importante. Gostei demais. Todo mundo junta, o professor fala as notas que é pra fazer, o ritmo, aí todo mundo treina, aí tem uma hora de descontração, todo mundo rindo, conversando, normal. Eu fico feliz quando eu vou apresentar, meus pais vão, minha família vão, eles estão sempre junto comigo, aí eu fico bem feliz. Minha família praticamente toda toca viola, violão, essas coisas, e meu avô pediu pra mim aprender e comecei por causa dele e acabei gostando. Quando eu passei a primeira lição, a primeira tarefa, a primeira nota, o primeiro dó, o primeiro ré, o fá, e eles conseguiram pegar numa facilidade e gostaram da minha aula, aí eu passei a gostar e eu falei, não, é aqui que eu vou me encaixar, é isso que tá reservado pra mim, que é dar aula de música. E já tem gente chegando para o fim de semana em Trindade. Faça como muitos Romeiros e programe-se para visitar Trindade e Goiás. Nosso coração está sempre cheio de alegria para te acolher e as portas da Casa do Pai sempre abertas para te receber. Venha louvar, agradecer e conhecer as origens da devoção ao Divino Pai Eterno. Um fim de semana de paz e muitas bênçãos e um abração pra você. Tchau! Glória, Glória 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 in excelsis Deo, glória in excelsis Deo. Glória in excelsis Deo, glória in excelsis Deo, glória in excelsis de Deus.